Música É isso aí, mulherada bonita chegando hoje aqui no evento, Hugo Pena e Gabriel Tá com uma moça aqui? De onde você é, moça? É daqui mesmo, isso é norte Vai curtir o Hugo Pena e Gabriel hoje? Vou, vou curtir bastante Dançar muito? Vou, assim que é né, curtir bastante E vai arrumar o namorado hoje? O que? Arrumar o namorado? Ah, meu irmão não deixa, tá por aí Meu irmão tá cuidando Vamos lá, mais gente chegando por aqui, vamos conversar com outra amiga nossa De onde você é, amiga? Eu sou daqui Como é seu nome? Meu nome é Grace Curtiu o Hugo Pena e Gabriel hoje aqui, Grace? Com certeza Aqui, como é seu nome? Pode visitar o meu nome Oswaldo Pode visitar nosso site aqui, que aqui só tem presença aqui pra frente É isso aí, moçada, bate-papo-vip.com.br Quero ser tua vontade louca Me lambuzar no mel da sua boca Arena Brasil, galera chegando Essa grande festa hoje aqui O Hugo Pena e Gabriel, vocês podem ver o tamanho da fila Olha a galera chegando por aqui Muita gente bonita O show promete hoje, viu? Mais profundo tua vida Teu mundo no verão Vamos falar com a mulherada bonita chegando na festa aqui Como que é seu nome? Carla Carla Show hoje, maravilhoso Gosta do Hugo Pena e Gabriel? Nossa, adoro É perfeito Adoro as músicas Todas Canta um trechinho da musiquinha pra nós Estrela Por favor Escute o que vou falar É isso aí, Carla Bom show pra você Tudo de bom Merada bonita chegando na festa Como que é seu nome? Jaqueline É, vai curtir o Hugo Pena e Gabriel hoje? Com certeza, né? Gosta do Hugo Pena e Gabriel? Gosto Sabe todas as músicas? A maioria Vamos falar com outra amiga nossa chegando por aqui Que correu Outra aqui chegando Como que é seu nome? Flávia Flávia, gosta do Hugo Pena e Gabriel? Gosto Vai curtir muito o show? Muito, bastante Canta um trechinho da música do Hugo Pena e Gabriel pra nós Eu sou bem desafinada Olha o tamanho da fila aqui A fila tá grande por aqui hoje O Hugo Pena e Gabriel aqui no Arena Brasil pra vocês Galera bonita chegando por aqui hoje Eu sou o Hugo Pena e Gabriel aqui no Arena Brasil Tenho apoio de GNIAR e Multimídia Sua propaganda com um novo conceito Se você precisa anunciar ou quer anunciar nos melhores pontos de Cianorte Procure a GNIAR e Multimídia É 3019-5599 pra vocês Já falei pra ela que o meu coração é aventureiro, gosta de emoção Liga no meu celular Falando um monte de palavrão Pergunta onde eu tô e diz que quer saber Ai de mim Galera chegando por aqui A fila tá aumentando É, e nosso programa tem o apoio hoje Onda Sertaneja 24 horas, o melhor do sertanejo pra você Se você quer ouvir música sertaneja o tempo todo Acesse www.ondasertaneja.com.br O programa bate-papo VIP aqui No camarim do Arena Brasil Aqui com o grande artista dessa noite Que vai tocar antes do Hugo Pena e Gabriel O Diego Monteiro Perguntaram qual a idade do Diego Monteiro Tenho 19 anos Eu tô com 19 anos Tô solteiro também, viu gente Solteiro Diego Monteiro Diego, toca um pedacinho de uma música A música que tá na boca da galera agora A música que tá na boca da galera É a chiclete, a música de trabalho Que é mais ou menos assim, ó Gruda que nem chiclete Vê se não intromete Sai fora da minha vida Eu não quero mais te ver Você vive grudada Chorando, apaixonada A desgruda de uma vez Que eu não quero mais você É isso aí galera Vamos que vamos O programa bate-papo VIP aqui no camarim Queria saber agora, Diego Qual a expectativa pra esse ano de 2011 E quais são os planos, os projetos DVD, CD O que você tá aprendendo a fazer esse ano aí? Primeiramente, vamos começar a trabalhar Nosso CD agora Que foi lançado dois meses atrás Pela HPG Music Que é o mesmo escritório Do Gupeno e Gabriel e Atzelana E vamos começar a trabalhar Fazer bastante show aí Se Deus quiser Vamos pensar num projeto assim como o DVD Se Deus quiser Vai tá pra galera aí também É isso aí Quero agradecer a você Faço um bom show lá Tudo de bom pra você Sucesso na sua carreira Que Deus ilumine sempre o seu caminho Obrigado, Diego Valeu Valeu, galera A festa já está pra começar aqui O Gupeno e Gabriel No Arena Brasil em Cianorte Temos o apoio hoje de Quality Sound É a Quality Sound Produtos com garantia e serviços Com atendimento diferenciado A melhor opção na hora de cuidar do seu carango A Brisa São Paulo 1107 Fone 3018 4430 Pra você Quality Sound Onde Música Amém. 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 Grande festa Hugo Pena e Gabriel aqui no Arena Brasil. Tem o apoio de WP do Brasil. É WP do Brasil. Cartuchos remanufaturados. Jato de tinta, laser e fitas matriciais. 3637 2290 WP do Brasil pra você. Tchau. 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 aqui, né, e de fazer esse super grande show aqui. Vocês tiveram uma música, a Mala Pronta, né, que foi uma cria sonora de uma novela das oito, na Rede Globo. Queria que vocês falassem como surgiu essa oportunidade de ter essa música na novela das oito, e o sucesso dessa música abrangeu o país todo, né? Bom, a gente recebeu a notícia no... a gente acabou de ser engravado o DVD passado, né, que... e a gente recebeu a notícia de que a música Mala Pronta faria... tinha sido... seria uma das... talvez tocaria na novela, né, da personagem da Cláudia Orrana. Então a gente ficou naquela... aquela ansiedade e tal, mas... falei pro Gabriel, falei, vamos manter o pé no chão, vai que não toca, né, Gabo? E a música começou a tocar, tal, e a personagem foi crescendo dentro da... da trama, tal, e a música foi crescendo junto, então foi... foi assim, muito... um momento mágico na nossa carreira, e que dividiu... que levou o nome de Gupene Gabriel aí pra todo o Brasil. É isso aí, 2011, agora eu queria saber o projeto, os planos de vocês pra esse ano. A gente acabou de lançar no nosso CD e DVD gravado ao vivo em Curitiba, e... a gente espera aí, né, que vai ser muito bom esse DVD, esse DVD... a gente gravou com muito carinho, né... Se quiser... se quiser pelo menos metade do sucesso do outro, tá ótimo, né, Gabriel? Com certeza, se Deus quiser, vai ser... tá muito bom, pessoal, a gente é suspeito de falar, né... participação do Zezé, Falsinha Preta, Klaus e Vanessa... vai ser muito bom. Eu queria que vocês cantassem um trechinho agora pra finalizar, da música de trabalho de vocês agora. Vamos lá? Depois, não vá dizer que se enganou na decisão, não vá querer de volta o meu coração. Aí se eu encontrar um novo alguém que me dê amor, eu vou te dizer não. Eu vou te dizer não. Eu vou te dizer não.